Bom dia turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Nós iremos na segunda unidade falar sobre as formas superficiais do nosso planeta Terra. Iremos abordar a modelagem da superfície terrestre e iremos fazer uma pequena recapitulação do conteúdo passado. Então, como o próprio nome, o próprio livro diz, como você aprendeu, a porção superficial da Terra é conhecida como crosta terrestre, camada formada por rochas e minerais que, em conjunto, apresentam diferentes formas. Então, aqui, quando nós falamos sobre a crosta e a superfície terrestre, nós falamos na localidade onde nós estamos situados, que é onde nós estamos vivendo, ok? Não iremos falar sobre manto, sobre núcleo, não, somente sobre a superfície terrestre, que é onde nós estamos pisando, onde nós estamos vivendo. Então, esse conjunto de rochas e minerais, eles apresentam várias formas, e essas formas, elas são chamadas de relevo, ok? O relevo tão falado na geografia. E as variações nelas existentes, as várias formas de relevo, constituem a superfície da Terra, que, como eu já falei, é onde nós estamos vivendo, tanto nas áreas continentais, como lá nos oceanos. Bom, o que são esses relevos? Esses relevos são as formas que a superfície terrestre tem, e elas são classificadas das seguintes formas. Nós temos os relevos, que são chamados de montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, tudo isso aqui são relevos, são formas de minerais e rochas que se formaram na nossa superfície, ok? Vamos aqui aprender sobre elas. Aqui nós temos as formas de relevo. Vamos aqui prestar atenção e ver como que a gente consegue diferenciar uma forma da outra. Primeiro, a gente vai começar com as montanhas. Como é que as montanhas são formadas mesmo, turma? Exatamente, com o choque das placas tectônicas. As placas tectônicas convergindo, se chocando, se encontrando, faz com que esse encontro seja formado as montanhas, ok? Quais são as características das montanhas? Turma, as montanhas sempre são muito altas, certo? E sempre elas têm esse formato igual vocês estão vendo agora, como se fosse uma coxinha, como se fosse um cone. Então, esse formato é característico da montanha, ok? Vamos lá. Depois da montanha, nós temos a depressão. Depressão na geografia não é nada triste, ok? A depressão na geografia é essa quebra que o relevo teve. Vocês estão vendo que tem a montanha, 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 uma quebra. Essa quebra é chamada de depressão. Nós temos dois tipos de depressão. A depressão que é a do nível do mar e a depressão que está abaixo do nível do mar. Essa que está abaixo do nível do mar, a gente chama de depressão absoluta, ok? Beleza. Aí o relevo quebrou, a gente chamou ela de depressão e nós temos o planalto. O que é esse planalto? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora. Pronto. Esse é o planalto, galera. Quais são as características que o planalto tem? Ele é igual a montanha, exceto que na parte de cima ele é bem reto. Vocês estão vendo que eles são bem retinhos na parte de cima? Olha aqui como as montanhas são feitas. Elas parecem um cone, parecem uma coxinha. Enfim, o planalto não. Eles têm esse formato mais retinho. Vocês estão vendo? E outra coisa, eles não são tão grandes, não são tão altos quanto as montanhas. Quais montanhas que a gente pode usar como exemplo? O Monte Everest, Cordilheira dos Andes, o Himalaia. Então, essas montanhas são muito grandes e tem um formato aqui em cima diferente. O planalto não. Ele é mais baixo, ele é grande, ele é grande, mas ele é mais baixo do que as montanhas. E em cima ele é bem retinho. Olha aqui nas nossas formas de relevo como o planalto está bem reto. Agora, olha para a montanha para você ver como que ela é um formato diferente. Vocês estão vendo? Então, beleza. Vamos aqui seguindo. Temos as nossas montanhas, a nossa quebra, que é a depressão, os nossos planaltos. E agora, nós entramos na nossa planície. Essas aqui são as planícies. O que que significam a planície? A planície é onde nós estamos construindo as nossas cidades, as nossas casas, os nossos sítios, os nossos campos. E qual é a configuração da planície? As planícies, elas são baixas. Elas não são altas que nem um planalto e nem que nem as montanhas. Elas são baixas, que é onde nós vivemos. Então, elas são baixas e são retas. Vocês estão vendo aí? Parece até uns campos de futebol e tal. Então, isso são as planícies. Ok? Então, nós temos quatro. As montanhas altas, com esse formato. A quebra, que é a nossa depressão. O planalto, que são essas montanhas, mas não são tão grandes e são retinhas. Nós temos a planície, que é baixinho e é onde nós estamos, que é bem reto. Ok? Super simples o nosso assunto, né? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de montanhas. Olha aqui o que eu falei para vocês, como ele é o formato delas. Está vendo? Não é igual um planalto. O planalto, ele é bem reto. Só que as montanhas, além de elas serem bastante altas, elas têm esse formato. Assim, a gente consegue diferenciar. Olha aqui, por exemplo, como são os planaltos. Bem retinhos. Certo? As maiores montanhas são as Cordilheiras dos Andes, as montanhas rochosas do Himalaia e o Monte Avererte, que é o ponto mais alto do mundo. Ok? Como vocês sabem, as montanhas, elas são originadas graças ao choque das placas tectônicas. Elas também são chamadas de dobramentos modernos. Ok? Aqui, ele vai mostrar um exemplo de planalto. Olha aqui o planalto, como ele é reto. Aqui, ó. Reto. Alto. É alto. Mas ele é retinho aqui. Aqui, alto, porém reto. Está vendo? Bastante diferente das montanhas. Assim que a gente consegue diferenciar. Os planaltos são mais baixos e são mais retos. Isso aqui é no Chapada Diamantina, lá na Bahia. Muito bonito. Aqui nós temos as nossas planícies. As planícies são áreas da superfície terrestre que se apresentam planas, ou seja, retas, pouco acidentadas e geralmente em baixas altitudes. São áreas onde os processos de acumulação e deposição de sedimentos superam os erosivos. Lembra que eu falei nas aulas passadas que os sedimentos, eles vão... Deixa eu ver se eu acho para vocês. O ciclo da rocha... Depois eu procuro. Os sedimentos, eles são feitos através das rochas. Eles saem daqui da montanha e vão descendo. Os sedimentos, eles estão na montanha e descem até a planície. Na planície que estão esses sedimentos, que são as vitaminas que o solo tem para ficar fértil. As depressões são essas quebras que nosso relevo tem. Como eu disse, ela tem dois tipos de depressões. A depressão comum, relativa, e a depressão absoluta. A depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Tranquilo? É um assunto super simples, né pessoal? Continuando, nós temos alguns agentes modeladores desses relevos. O que são agentes modeladores desses relevos? São aquilo que vai dar forma aos nossos relevos, às nossas rochas. Ok? Vamos lá. Quando observamos as formas, relevos superficiais do planeta Terra, montanha, planície, planalto, depressões. Quando a gente olha tudo isso, a gente tem que entender que elas sofreram uma ação de modelação do relevo. O que é essa modelação? Lembra aquelas massinhas? Se você tiver uma massinha em casa e você estiver pegando ela, tipo aquelas amoebas, você pega ela e você fica mexendo nela, alterando o formato para o formato que você quer. Isso você está modelando a sua amoeba, a sua massinha. E isso é o que acontece nos relevos. Só que eles acontecem graças a alguns fatores naturais. E a gente vai aprender quais são eles. São os agentes, que são os motivos internos. Por que internos, turma? Porque são feitos internamente graças ao planeta Terra. Ok? Vou escrever Terra aqui, vai ficar bem feio. Aí. São os fenômenos que atuam do interior para a superfície terrestre. Vamos ver quais são esses agentes. O principal deles, o mais famoso, é o vulcanismo. Que é a atividade dos vulcões. É as erupções vulcânicas. Essa atividade resulta da expulsão do magma terrestre, do magma do centro da Terra, para a superfície. Certo? Graças é sempre lá, é muito quente. Então, esse magma que está dentro da Terra, ele é jogado para fora. Quando ele é jogado para fora, esse magma aqui, que vocês estão vendo, essa parte vermelha aqui. Quando ele bate nessa rocha, ele forma rochas vulcânicas e vai ficando mais sólidas, vai ficando mais grossas, vai aumentando. Então, ela está fazendo o quê? Ela está modelando esse relevo. Certo? Então, o vulcanismo, os vulcões, eles são o quê? Agentes internos. Certo? E tem vários tipos de modeladores. Temos aqui também, aqui tem alguns exemplos para vocês lerem e responderem as atividades. Certo? Não vale a pena falar, porque é só a leitura. E temos aqui o Círculo do Fogo do Pacífico. É uma área muito importante e até os dias atuais. Ela é uma área muito grande em formato de uma ferradura. Isso aqui, esse mapa aqui é um formato de ferradura. localizado na borda das grandes placas tectônicas. Ou seja, ela tem muita instabilidade geológica. E nesse local tem muito desastre natural, porque como as placas estão muito próximas, sempre tem aquele problema de uma chegar perto da outra, ter aqueles abalos, aqueles encontros, essas coisas. E 80% galera, dos vulcões do nosso planeta, eles estão situados nessa região aqui. Então os países que estão próximos a essa região aqui, sempre sofrem com esses desastres naturais e com medo de acontecer alguma coisa. Certo? É um assunto bastante interessante, mas precisam que vocês prestem atenção. Principalmente nas formas de relevo, que eu expliquei bem para vocês. É bem simples a gente identificar como que é uma montanha, como que é um planalto, como que são essas depressões, que é a quebra desse relevo. A planície é o mais fácil, gente. Onde nós estamos é a parte mais baixa e reta da superfície. E como é que esses relevos são modelados, eles são alterados, graças aos agentes internos. O principal deles é esse vulcão, que quando a magma bate aqui na nossa rocha, forma um outro tipo de rocha e forma um novo modelo desse relevo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Caso tenham alguma dúvida, venham até o privado do WhatsApp para esclarecer alguma questão. E até a semana que vem, viu gente? Abraço.